Com um cenário econômico desafiador, como saber o que realmente impacta na rentabilidade da sua carteira de investimentos? A gente vai falar muito sobre isso no episódio do Investidor em Foco, que está começando agora. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais esse papo sobre investimentos aqui no Investidor em Foco desta terça-feira, 24 de outubro. A gente vai falar um pouco do cenário da semana, do que tem impactado de fato o mercado financeiro, o mercado de investimentos, mas também de ferramentas que podem ajudar você a entender quando um evento econômico global, muitas vezes, de fato mexeu na rentabilidade dos seus investimentos, quando é hora de mexer inclusive na sua carteira. Por isso, está aqui comigo a Camila Fioravante, nossa especialista em recomendação e portfólio. Camila, como você está? Olá, Rê. Eu vou bem, graças a Deus. E já deixo aqui meu bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. E é um prazer estar de volta aqui novamente, Rê. Nós estávamos aqui juntos na semana passada e volto aqui novamente para trazer mais informações para o mercado e é um prazer estar de volta. E a gente que agradece. E hoje você tem o reforço do André Arcandes, que é superintendente aqui na área de investimentos do Itaú, e está à frente de um projeto superlegal, que é a assessoria digital do Ion, e vai ajudar a gente a entender um pouco dessa introdução que eu trouxe. Então, Arcandes, o prazer ter você aqui, bem-vindo. Oi, Renata, muito obrigado. Obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade aqui de poder estar aqui com vocês hoje. É muito legal aqui poder estar estreando aqui com vocês. Boa. E, pessoal, a gente vai começar falando um pouco de cenário, como a gente sempre faz, mas eu vou trazer o gancho do cenário para a gente poder falar do que eu estava trazendo ali no início, essa funcionalidade que o Ion tem, recém-saída do forno, que ajuda muito investidores a entenderem melhor a sua carteira de investimentos e o que está, de fato, impactando nelas. Então, Camila, queria que a gente começasse falando um pouco desse impacto que tem tido nos rendimentos dos títulos do Tesouro americano, a atenção que o mercado volta para o conflito entre Israel e o Hamas. Os títulos do Tesouro têm batido, inclusive, alguns recordes na questão rentabilidade, na questão, quando olha a curva de juros. Queria que você trouxesse um pouquinho para a gente desse cenário, para a gente conseguir falar mais um pouco de cenário político e trazer a funcionalidade do Ion para a conversa. Vamos lá, então, Rê. E é isso mesmo que você já trouxe. Então, o cenário que a gente vem enxergando, os investidores permanecem, sim, na defensiva ali com a guerra no Oriente Médio. E, na sexta-feira passada, as dúvidas sobre como o conflito entre Israel e o grupo Hamas, como que isso pode acabar afetando a política monetária internacional, acabaram aumentando ainda mais a cautela nos mercados. Agora, a grande questão é, tão incerto quanto a própria guerra, qual vai ser o impacto do conflito internacional na política monetária? Então, essa é a grande dúvida do mercado hoje. Alguns analistas destacam que ainda é cedo para dizer como se o conflito vai poder afetar a trajetória dos juros americanos. Mas adiantam ali que a possibilidade da crise generalizada, junto com a deterioração do crescimento internacional, poderá atrasar ou impedir totalmente o FED de tomar novas medidas. Porém, a gente sabe que restringindo ali a inflação, caso a inflação venha a aumentar como resultado do aumento dos preços do petróleo ou de outros impactos das matérias-primas, isso poderia ter um efeito oposto, provocando medidas adicionais pelo FED. Então, diante de todas essas incertezas, o que nós estamos vendo é a busca por segurança pressionando os rendimentos dos treasuries, apesar dos retornos seguirem em níveis avançados, como o yield do T-Bond de 30 anos, que está ali acima da casa de 5%, e com o debt note de 10 anos perto da mesma casa. Mas a gente sabe que não é só a guerra. Semana passada, nós tivemos falas de alguns dirigentes do FED que voltaram a defender que os juros americanos deverão continuar por um tempo maior e em níveis mais altos. Um dos dirigentes do FED, o Rafael Bostique, chegou a, inclusive, adiantar que não acreditem em corte da taxa antes de meados de 2024. Então, esses discursos, somado com a guerra ali entre Israel e Hamas, acabaram pressionando ainda mais a curva de juros americano. E é esperado essa semana, inclusive, o discurso do Jeremy Powell, que é o presidente do Banco Central americano. Então, ele vai estar discursando ao longo dessa semana, na quarta-feira, na verdade. Porém, o mercado não tem grandes expectativas em cima da fala dele, visto que na quarta-feira já vai ter começado ali o período de silêncio dos dirigentes do FED, por conta da decisão de reunião do FED no dia 1º de novembro. Então, nós temos aqui a decisão de juros do FED no dia 1º de novembro. Ele tem que ficar em silêncio, não vai poder dar muitos detalhes ali nesse discurso de quarta-feira. Então, o mercado não tem muitas expectativas quanto ao que ele vai falar referente aos próximos passos de política monetária por lá. Então, resumindo, Rê, temos uma guerra ali, né, que acaba pressionando ainda mais os Ildis, mas temos também esse cenário de próximos passos de política monetária pelo Banco Central americano, que ainda está muito indefinido, segundo o mercado. Boa. E, Camila, você traz esse contexto da questão do conflito e tudo mais, e aí o cenário geopolítico, ele traz esse movimento de aversão ao risco. Só que ele acaba conflitando com o movimento pró-risco que o mercado local pede, muito por causa do cenário econômico local, da questão de uma curva de juros que está agora descendente, essa perseguição pelo controle da inflação. Então, é meio que oposto se a gente olhar nesse sentido, né, itens diferentes trazendo movimentos diferentes. Aí, queria saber se você tem dica de como o investidor e a investidora lidam com isso na hora de olhar para a carteira e tomar decisões para os seus investimentos. Excelente. Eu vou trazer a resposta para essa pergunta com três dicas. A minha primeira dica, Rê, seria o seguinte, se conheça. O autoconhecimento, ele é bom em todas as áreas da nossa vida, mas na parte financeira, ela é tão importante, porque é importante você saber qual que é o seu perfil de investidor. Será que você é conservador, moderado, arrojado, agressivo? Qual que é? Naturalmente, um investidor agressivo, ele não está tão preocupado com o cenário atual. Ele tem uma visão de longo prazo, ele entende que os ativos ali dentro da carteira dele são para longo prazo e que podem sofrer, sim, certas volatilidades. Então, conheça os motivos pelo qual você investiu naquele determinado ativo. Por que você investiu naquela empresa? Será que faz sentido você sair dessa empresa? Então, isso significa que os fundamentos que fizeram você investir em uma determinada ação, elas não têm mais sentido ou ainda há fundamentos. Então, se conheça, por exemplo, aqui no Itaú, uma carteira de um perfil conservador, ele está 85% investindo em juros pós-fixados. muito diferente de uma carteira agressiva, que tem uma parte bem pequena em juros pós, que são aqueles ativos menos arriscados. Então, será que você está no perfil certo? Será que a sua carteira está desenhada de acordo com o seu perfil? Então, se conheça, porque o cliente que tem um perfil mais conservador, ele não deveria estar se preocupando tanto nesse momento. e o cliente que tem um perfil um pouco mais arrojado, mais agressivo, também não deveria, porque ele já tem consciência que a carteira dele pode sofrer variações. A segunda dica é, tenha uma carteira diversificada. Então, por natureza, o mercado financeiro possui riscos, e esses riscos são usualmente medidos por unidades de dispersão, como nós utilizamos o desvio padrão. Exemplo, o movimento dos ativos de risco, eles não têm características de valorização contínua e uniforme. Então, um cliente com um perfil um pouco mais arrojado, mais agressivo, ele deveria ter em mente isso. A diversificação é um dos conceitos mais falados em investimentos, e um dos que é menos compreendido na sua totalidade. Então, os investimentos, eles não devem ser selecionados ali pelo cliente, apenas em função das expectativas de desempenho. Então, ah, eu acredito que esse investimento vai me performar melhor. Não, eles não devem ser selecionados assim, mas na forma como eles interagem entre si. Diversos investimentos podem ter funções diferentes numa carteira equilibrada, por isso que a diversificação é a melhor forma da gente gerir uma carteira. É o jeito mais inteligente da gente estar assumindo riscos. A gente costuma dizer, Rê, uma seguinte frase. Duvide da capacidade de um time com 11 atacantes de ganhar um jogo. Não tem como. Tem que ser o zagueiro, tem que ser o goleiro, tem que ser o atacante. Cada um tem que estar exercendo o seu papel para que aquele time vença. Não tem como ter 11 atacantes. Se tiver, você duvida porque não vai dar certo. Ou seja, a mensagem que eu quero passar, cuidado com a contabilidade mental. Não vai, para a gente não pensar assim, ah, vou aplicar em um determinado ativo porque ele vai me valorizar muito bem no futuro. Não, não tem como a gente ter essa mentalidade. Então, tenha uma carteira diversificada. E a minha terceira dica é não faça fortes movimentos na carteira. Tenha uma visão de longo prazo. Porque nesses momentos de cautela, de estresse de mercado, alguns investidores, eles podem começar a querer sair um pouco mais de risco e entrar num produto um pouco menos arriscado. Então, eu venho te fazer uma pergunta. Relembre, né? Na verdade, não é nenhuma pergunta. Eu vou te dar um dever de casa mesmo para fazer. Relembre os motivos que te fizeram aplicar nesse investimento. Faz sentido fazer uma realocação agora? Será que a sua carteira, ela não está preparada para o longo prazo, de fato? Tem até uma frase do Warren Buffett que ele fala compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Então, a gente, de fato, a hora que o mercado está, de fato, ali estressado, os preços começam a ficar mais baratos. A gente chama até de promoção. Não seria o melhor momento da gente estar comprando? Porque os preços estão descontados. Então, não faça movimentos fortes na carteira. Se você tiver alguma dúvida, dentro do Ion, Então, dentro ali do aplicativo do Ion, nós temos diversas funcionalidades. Uma das funcionalidades ali são os stories do Ion, que eles colocam em todas as últimas notícias do mercado financeiro. E nós temos agora também uma nova função, que nós chamamos de contextualização de mercado, onde os clientes, você, nosso cliente, vai conseguir enxergar de uma forma estruturada e de uma forma bem dinâmica os movimentos do mercado, o que fizeram a sua carteira performar positivo ou negativo, ou até mesmo um dia que a sua carteira fechou de lado, quais foram as notícias de mercado financeiro que acabaram impactando a sua carteira. Então, essa é uma forma, é um conteúdo diário que os nossos clientes têm dentro do Ion. É um conteúdo relevante, que mostra ali, visa contextualizar os dias mais voláticos da carteira dos nossos clientes. É uma forma dos nossos clientes terem uma orientação e uma proximidade com a carteira dele, de uma forma um pouco mais independente. Então, ele mesmo consegue se autosservir e entender o motivo dos impactos da carteira dele e serve também como um aprendizado financeiro. Então, é legal para os nossos clientes, para eles entenderem, né, evoluir o aprendizado deles e entender o motivo ali, o motivo dos principais acontecimentos e o motivo também dos impactos das carteiras deles. Então, fico aqui a minha deixa já para a gente falar de contextualização. Eu sei que o Arcanjo está aqui com a gente, ele vai trazer mais informações, mas já deixo aqui uma introdução referente ao que a gente vai conversar ainda hoje. Perfeito, Camila. E Arcanjo, era justamente essa bola que eu ia jogar para você, porque quando a Camila fala da gente tentar entender quando é que foi o canhão e quando é que foi o violino que impactou os nossos investimentos, né, seja para baixo, seja para cima, é uma dúvida muito frequente do investidor e da investidora, né? Será que tudo que está acontecendo na minha volta, no cenário financeiro, cenário econômico, vai impactar de fato o dinheiro que eu tenho aplicado, né? Vai impactar o meu objetivo, seja o de curto, médio ou de longo prazo? Então, queria que você desse continuidade ao que a Camila começou a falar sobre essa funcionalidade super fresquinha que está no aplicativo. Perfeito, perfeito, Camila, perfeito, Renata. Quando a gente acompanha nossos clientes há bastante tempo, né, e nós mesmos, né, acabamos sendo investidores, né, e uma das coisas que a gente, às vezes, né, foca bastante é na hora de a gente fazer a decisão do primeiro investimento, né? Mas o processo de investimento em si, ele realmente acontece é na hora que você passa a fazer parte do mercado, né? A partir do momento que você tem um investimento e ele oscila de acordo com os movimentos de mercado, né? E hoje, principalmente, existem dois movimentos que afetam os nossos investimentos, né? A gente chama isso na literatura de risco sistêmico e risco não sistêmico. Risco sistêmico é aquele que é intrínseco do mercado que você opera, né? Então, por exemplo, você compra uma ação. Essa ação, ela vai ter uma volatilidade, ela vai ter uma oscilação que é inerente do risco da bolsa de valores que você está inserido, que seja ela aqui no Brasil, que seja em outro país, né? E esse é um risco. O outro é o risco não sistêmico, que ele, na verdade, ele é intrínseco, ele é específico daquele papel que você está comprando, que seja, por exemplo, o risco de crédito de um título público, de um título soberano, ou de uma debênture, ou o próprio risco intrínseco de um papel da bolsa, da natureza daquela empresa, vamos supor, uma empresa petrolífera, você tem o risco inerente ali da produção, da extração do petróleo, né? E tudo isso, quando você olha simplesmente para a oscilação do dia de um papel, é super complexo de entender, né? O que que refletiu ali, o que que mexeu, foi uma questão do mercado, né? Do risco sistêmico, foi algo específico daquele ativo que eu adquiri, né? Isso normalmente, para nós, né? Que já somos especialistas, tem um trabalho para ser feito para você conseguir identificar, isso é um desafio para todos os clientes. E por causa disso, a gente lançou essa funcionalidade, a gente chama ela de contextualização de mercado, mas para os nossos clientes, no Ion ela está disponível, chama-se de impactos da carteira, que ele justamente visa trabalhar para simplificar para os nossos investidores, compreender o que que é isso, compreender o que que está afetando a sua carteira e entender, tá? E por que a gente acha isso super importante, né? Quando a gente olha o processo, combinando um pouco dessa frase do Warren Buffett, e do próprio aprendizado ali da com o mercado, a gente compreende que a primeira etapa para você evitar de tomar uma decisão precipitada é justamente compreender, né? Entender o que que está acontecendo. Isso para um processo ali de finanças comportamentais contribui muito para a gente evitar um viés comportamental como um efeito manada, como algum efeito de precipitação de aversão à perda ou que seja de arrependimento ali sobre aquele investimento, tá? Então, a contextualização, né? Ou como está no Ion a impactos da sua carteira, ele vai te ajudar a auxiliar a compreender naqueles dias, ou seja, não são todos os dias, mas aqueles dias que a sua carteira fugiu de um comportamento histórico fora do normal, né? Do dia a dia, ela vai te... Essa funcionalidade vai te ajudar a entender e te explicar quais foram os acontecimentos do mercado que afetaram a sua carteira naquele dia. Que seja ele da ordem sistêmica, né? Então, foi de fato algo que está relacionado ao movimento do mercado ali no dia a dia, que seja um risco não sistêmico, pode ter sido um papel, um ativo específico na sua carteira naquele dia que teve uma oscilação fora do seu padrão e a gente te ajuda a explicar o que está acontecendo ali, né? E o mais legal, né? Isso é individualizado, né? Isso é cliente a cliente, carteira por carteira, né? Isso a gente conseguiu avançar através do uso de inteligência artificial para a gente conseguir trazer isso para os nossos clientes a esse nível de personalização. Bacana. Eu até ia tocar nesse ponto da inteligência que tem por trás do aplicativo porque essa funcionalidade de impacto na carteira ela não vem sozinha, né, Arcanjo? Ela vem na carona de outras melhorias que foram trazidas e na ideia também de ajudar a pessoa a compreender, facilitar a conversa dela com um especialista que vai ajudar ela a tomar as decisões, mas a gente quando pode mostrar para a pessoa a saúde da carteira de investimentos dela e indicar se ela precisa de uma revisão ou não, a gente está ajudando ela a compreender essa movimentação dos investimentos dela, né? Então, é um combo de funcionalidades que culmina nesse melhor entendimento da carteira, certo? Perfeitamente, Renato. A gente até, quando a gente olha para a dor dos nossos clientes a gente normalmente separa ela em duas, tá? Mas no final elas precisam ser resolvidas em conjunto. Uma delas foi o que eu falei logo atrás aqui, né, é a gente trabalhar em ajudar o cliente a compreender o porquê os seus investimentos se desvalorizam ou não. Mas vem uma outra dor a reboque, que a gente chama que é uma dor basal, uma dor bem importante ali no dia a dia bem básica, né, do processo de investimento, que não basta só entender o que está acontecendo ou não, a gente precisa também dizer se precisa ser algo ser feito ou não, né? Porque aí isso vai ajudar que seja não fazer nada, né, que na teoria como a própria Camila trouxe, né, o processo de investimento na verdade ele é um processo de longo prazo, né, ele é uma maratona, ele não é uma corrida uma corrida sprint ali de curto espaço de tempo, né? Então, para isso, a gente precisa ajudar o cliente a ter o conforto de entender quais movimentos, né, que precisam ser feitos ou não na sua carteira. E aí, para isso, a gente lançou em conjunto aos impactos da carteira duas funcionalidades novas. Uma delas é o diagnóstico da carteira e o que é isso? Ela é uma funcionalidade que ela se assemelha muito como se fosse o check-up que a gente faz da nossa própria saúde, né, a gente faz lá no laboratório, tira o exame de sangue, faz uma série de exames para ver como é que está a nossa saúde, né, e o diagnóstico ele ajuda nesse sentido, ele diagnostica a sua carteira, ela identifica as oportunidades, como os exames mais modernos, ele ajuda até as bandinhas ali para ver se você está bom ou não ali em cada um dos fatores que ele é avaliado desde a expectativa de retorno no futuro da sua carteira, o quanto de risco que você está assumindo, o quanto o seu perfil está alinhado aos seus investimentos, né, mas também o mais importante, ele te explica se existe algo que precisa ser feito na sua carteira, né, então isso entra mais uma funcionalidade nova que é o otimizador, ele é um revisor de carteira que identifica se você tem algum investimento que talvez ele deveria ser resgatado ou por uma questão de liquidez, por uma questão de um vencimento, uma questão de desalinhamento à sua estratégia, ou que seja, às vezes, o produto, ele era bom em determinado momento e deixou de ser bom e a gente ajuda a identificar quais são eles, sugerindo resgates e aplicações dentro da sua carteira, ou seja, que fazendo a combinação aqui, né, dos impactos da carteira que te ajuda no dia a dia a compreender os acontecimentos do mercado que afetam seus investimentos, o diagnóstico que te ajuda a identificar se a sua carteira está boa ou não para aquele momento e o revisor de carteira que vem em conjunto com o diagnóstico te explicando se você precisa resgatar alguma coisa ou não ou ele te sugere aplicar para poder ter uma melhoria contínua dos seus investimentos, a gente compreende aqui que tem uma solução bem completa para ajudar os nossos clientes, sejam eles que não têm um especialista de investimento à disposição ou até mesmo aquele que tem um especialista mas quer ter autonomia para poder enxergar isso e poder simular identificar que nos ajudam o seu dia a dia de acompanhamento dos investimentos de compreendimento são soluções que ajudam bastante no dia a dia para os nossos investidores para democratizar serviços de investimento e para poder ajudar os nossos clientes a atingir os seus objetivos de forma mais rápida e melhor. Perfeito muito bom queria chamar a Camila está aqui com a gente ainda para conversar um pouquinho antes da gente entrar na agenda da semana que a gente sempre traz mas já que a gente está falando de impactos na carteira de cenário econômico e de prazos curto, médio longo prazo do horizonte de investimento é muito importante também nesse combo do entendimento sobre os investimentos que o Arcângelo estava trazendo aqui da gente também entender sobre a projeção e a gente fala bastante de projeção aqui e o boletim Focus de toda segunda-feira dá uma ideia do que a gente pode esperar do comportamento de mercado né Camila e os analistas de mercado que compõem esse relatório todo revisaram novamente as projeções para a inflação e PIB do ano queria que você atualizasse isso para a gente já pegando o gancho da nossa conversa de contexto de mercado Excelente de maneira geral a pesquisa apontou para uma nova queda nas expectativas do mercado para a inflação de 2023 então em comparação com a semana anterior a mediana das estimativas do IPCA para 2023 caiu para 4,65% e para 2024 houve ali uma ligeira queda para 3,87% segundo as nossas projeções aqui para IPCA aqui eu falo das nossas projeções Itaú nós estamos projetando IPCA para 2023 4,9% e para 2024 4,1% do mês anterior para este mês nós não alteramos aqui as nossas projeções para IPCA com relação a atividade econômica as estimativas para o crescimento do PIB caíram ligeiramente para 2023 então agora está 2,90% segundo o Fox porém não houve mudanças para 2024 2025 e 2026 trazendo aqui para o nosso universo de Itaú em 2023 nós projetamos 2,9% e para 2024 1,8% no que se refere a política monetária as expectativas para taxas selic não sofreram alterações então mantém para 2023 11,75% ao ano e para 2024 9% ao ano e trazendo aqui para Itaú também nós estamos projetando selic para esse ano 11,5% ao final de 2023 e 9% para o final de 2024 e por fim a estimativa para taxa de câmbio permaneceu estável para 2023 então segundo o Fox 5 reais para 2023 e 5 reais e 5 centavos para 2024 e aqui no Itaú nós estamos projetando 5 reais para 2023 e 5 reais e 25 centavos o câmbio para 2024 Boa Camila e para a gente fechar vamos falar da agenda da semana agora aprendemos que nem tudo de fato mexe com a nossa carteira mas para a gente entender o que mexe ou não e chegar no nível de compreender a funcionalidade dos impactos que a gente acabou de falar é importante a gente saber aonde prestar atenção acho que a gente traz a agenda aqui mais para a pessoa entender o que ela deve prestar atenção porque alguma coisa pode surgir a partir dos movimentos que acontecem ao longo de cada semana sem dúvida é isso mesmo ontem aqui no mercado local nós já tivemos o boletim em foco sendo divulgado então já nós já falamos aqui sobre esse tema mas teremos o IPCA 15 de outubro que será publicado na quinta-feira além dos dados do setor externo e na sexta-feira saem os números do governo central em agosto então agenda um pouco mais tranquila aqui no Brasil para essa semana mas no mercado externo a agenda está um pouco mais um pouco mais extensa então teremos as prévias de outubro do CMA composto industrial e de serviços dos Estados Unidos da Alemanha da zona do Euro e do Reino Unido que sai ainda hoje o presidente do FED então nós já falamos que o Jeremy Powell e também a presidente do Banco Central Europeu a Cristine Lagarde eles vão discursar na quarta-feira então a gente deve estar acompanhando também teremos o PIB do terceiro trimestre nos Estados Unidos que está programado para quinta-feira então um indicador muito importante para a gente estar acompanhando também além do anúncio das decisões de juros do Banco Central Europeu e também do Banco Central da Turquia também na quinta-feira já na sexta-feira estão previstos o índice de preços de gastos com consumo o PCE dos Estados Unidos referente ao mês de setembro só lembrando que o PCE é a medida de inflação preferida pelo FED então o FED vai estar acompanhando também a divulgação desse indicador mas teremos também o sentimento do consumidor americano em outubro e as expectativas de inflação de 1 e 5 anos da Universidade de Michigan tudo isso na sexta-feira mas ao longo da semana a agenda de balanços continua e essa semana teremos ali resultados de grandes empresas como Microsoft temos Alphabet que é ali a controladora do Google enfim grandes empresas divulgando seus balanços ao longo dessa semana muito bem muita coisa para acompanhar Camila Arcange queria agradecer demais a participação de vocês a gente tentou casar esses assuntos numa conversa para tentar mostrar de que maneira essa funcionalidade pode fazer super sentido para as pessoas acompanharem os seus investimentos as oscilações de mercado e o impacto que elas trazem espero que quem nos acompanhou tenha ficado com essa mensagem então queria agradecer a participação de vocês Camila a gente se vê em breve com certeza até breve quero agradecer aqui a todos os nossos ouvintes e um grande abraço a todos até breve sim até e Arcange volte outras vezes para a gente bater um papo aqui sobre essa frente de assessoria digital também que atende tanta gente faz super sentido para quem investe enfim obrigada mais uma vez eu te agradeço o convite o espaço viu Renata com certeza vamos ter novas oportunidades aí novas novidades para vir trazendo aqui para vocês e nossos clientes muito bom e quero agradecer especialmente quem acompanhou esse episódio essa conversa sobre assessoria recomendação investimentos e cenário econômico espero que tenha sido útil para vocês e a gente espera todo mundo na nossa audiência na próxima quinta porque tem episódio sobre planejamento financeiro por aqui até lá